Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui mano E parça, hoje eu vou colar ali no André, é um parceiro meu mano Ele veio da França, ele veio da França e ele mexe com suspensão de carro mano Bom rapaziada, isso aqui é o controle da suspensão A E-System da Tebão, suspensões especiais E ela é independente ó, ergue roda por roda ó Só a traseira agora Aí essa aqui é do lado de lá E essa aqui A traseira do lado de lá Então galera, além desses comandos aqui que é roda por roda E as duas da frente e as duas traseiras Tem essas posições 1, 2 e 3 Que são as posições que tipo, ficam gravadas na central Tipo o carro na posição 1, fica dessa altura aqui ó Nessa altura posição 1, pra andar numa rua tipo estrada que não tem obstáculo algum Anda nessa altura tranquilo Pra andar dentro da vila que tem que quebrar a mola, essas coisas Opção 2 Ó, e ele regula sozinho, tá vendo o sensor trabalhando? E a opção 3, pra entrar numa garagem ou alguma coisa do tipo Bem autona E também tem essa opção aqui ó, que ela baixa tudo Você segura essa opção aqui por 5 segundos Ó, 5 segundos ó Vai baixar inteiro ó Aí É o mais baixo Da Madalena A destrada Haha, moleque Até bom, não tem moleque Expensão melhor que essa aí Não tem não Só ela até bom Então rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou moleque Deixa aquele like lá pra fortalecer Tá ligado? E eu quero agradecer mano Até bom moleque Por fortalecer Não era só suspensão da saveira aí Porque, parça, sem essa suspensão a saveira não seria nada Mais uma vez mesmo Obrigado aí, até bom Tamo junto